O sonho de quem sabe um dia representar o Brasil numa Olimpíada. A competição reuniu os 16 estados dessas duas regiões. As equipes disputaram ponto a ponto o campeonato. E foi a prova do revezamento 4 por 400 metros que decidiu o campeonato, vitória, para a equipe de Pernambuco. Em segundo ficou o Rio Grande do Norte e em terceiro o Maranhão. E eu encontrei...